Comprou uma câmera Sony, mas não quer se desfazer daquela sua lente Canon favorita? Ou trabalha com Sony e Canon e quer usar só lentes EF? Então dá uma olhadinha nesse adaptador de lentes Canon EF e EFS pra câmera Sony e Mount da Worldview. Esse adaptador tem uma abertura padrão full frame, mas se você quiser adaptar suas lentes EFS também, você pode. E ele tem a função de foco automático, tá? Se você quiser ver o review do que é completamente manual, eu vou estar deixando na descrição pra vocês. Eu geralmente uso lentes Sigma, Tokina e às vezes Yangnu com Mount EF também. E esse adaptador consegue reconhecer cada uma delas. No nosso site a gente montou uma lista de lentes oficialmente compatíveis com esse adaptador. E quando eu digo compatível, eu me refiro ao foco automático, tá? Eu indico esse adaptador pra você que fotografa, mas se você é videomaker e necessita de autofoco, aí vale a pena investir em lentes da própria Sony ou adaptadores com conexão eletrônica. Porque você vai poder usufruir do foco contínuo, coisa que com esse adaptador você não pode. Mas se você for usar em alguma produção com follow focus, por exemplo, aí sim é muito bom tá adquirindo um desses. E aí, curtiu esse adaptador da Worldview? Então corre no site e garanta logo o seu. Também não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal pra não perder nenhuma atualização. e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. E aí E aí E aí E aí